olá meus amigos olá minhas amigas aqui andré leão e esse é o meu canal a dica hoje para vocês vai ser com relação a portanto rodear vinheta eita gente boa estamos aqui nessa nesse paraíso em barra de santana no nosso acampamento e o tema hoje vai ser a fogueira e olha a maravilha então é isso aí gente boa o tema hoje fogo dentro dos conformes ok para aquecer aqui a galera aqui de andré leão agradeço ao dono da propriedade o administrador da propriedade também muito obrigado pelo espaço barra de santana uma excelente cidade daqui a pouco vamos dar sequência ao nosso trabalho aí de pesca fogueira mostrando aqui ó fogueira fogo e vamos embora e até a próxima se Deus quiser deixa o like comente dê uma força no canal acredita na sua capacidade a família é e sempre será a base de tudo e aí sucessivamente filmar aqui bem rapidinho essa turma aqui bem rapidinho tá bem perto da fogueira vamos lá esse aí não tem jeito não tá bem perto da fogueira esse aí tá com alegria ele tem noventa anos gente esse senhorzinho aqui noventa anos olha cuidado pra tu queimar o fundo tu queimar o fundo das calças noventa noventa anos olha é chamado o velhinho o velhinho daqui valeu aqui é chamado bigodinho bigodinho de ouro me perdi da fogueira aqui é bigodinho de cafajeste e aí valfredo beleza aqui é valfredo pescador o rei das traíras o rei das traíras e das mulheres pronto aqui é bigodinho de ouro capajeste bigodinho de cafajeste passei a capa bigodinho de cafajeste de que? é o bigodinho de cafajeste tá bom e aqui? é isso aí gente boa e até a próxima se Deus quiser valeu muito obrigado boa noite bom dia boa tarde até a próxima tchau fui obrigado olha essa imagem olha essa imagem olha essa imagem olha essa imagem show 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 chama neném chama graibe graibe graibe